Radei Krishna! Hoje eu vou contar mais um passatempo pra vocês, como já faz um tempo que eu tô contando, né? Essas histórias envolvendo o Radei Krishna, o aspecto feminino e masculino do divino. Oi, pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então hoje a historinha começa quando o Radei Krishna ainda era um adolescente, os pré-adolescentes, eles não eram nem tão pequenininhos, mas também não eram assim, mais velhos. Então Krishna, ele chegou lá na casa dele e viu que a mãe dele, a mãe Ashoda, ela tava preparando uma caixa muito belamente ornamentada, com muitas coisas dentro e fora também. A caixa era muito bonita por fora e dentro ela tava colocando muitas coisas belas e valiosas. Aí Krishna, muito curioso, ele chegou e falou Nossa mãe, que bonita essa caixa, o que é isso? Dela, ah filho, vai brincar, não se incomoda com isso aí não. Vai brincar, vai, vai. Aí Krishna, mas mãe, eu quero saber de quem que é essa caixa, pra quem que é, tem tanta coisa bonita aí, por acaso é pra mim, pro meu irmão Balarama? Ela, não filho, não, 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 essa caixa aqui não é pra você não. A sua caixa, do seu irmão, estão guardadas em outro lugar. Essa caixa aqui é pra outra pessoa. Aí ele perguntou, mas o que tanto você guarda nessa caixa? Parece que tem bastante coisa aí dentro, o que será? Aí mãe Ashoda falou, ah meu querido e amado filho Krishna, essa caixa aqui tem muitas especiarias indianas, né? Tem pasta de sândalo, tem mirra, tem joias de pérola, joias de ouro, tem pedras preciosas também, pedras preciosas multicoloridas, que mudam de cor, joias, todas, joias peroladas, então tinha muita coisa valiosa lá, que valia muito dinheiro. E tinha também alguns sares de seda, e sares é uma vestimenta especificamente feminina. Aí Krishna deu uma olhada ali em tudo aquilo, aquele mundo de coisas coloridas, reluzentes, né? Ele falou, nossa mãe, que legal, essa pessoa aqui que vai ganhar isso, deve ser uma pessoa incrível, né? Pra que será que é que você vai dar isso? Aí Krishna perguntou isso pra mãe dele, né? Aí ele com aquela argúcia de pré-adolescente, né? Ficou inquirindo a mãe sobre essas coisas, né? Aí nisso a mãe dele respondeu, ah meu querido, eu sou muito afortunada por poder estar arrumando essa bela caixa pra essa pessoa que me vou dar. Essa pessoa é incrível, maravilhosa, é uma pessoa bondosa, humilde, casta, tem todas as boas qualidades dos deuses, dos semideuses, e começou a fazer, né? Falar todos os predicados dessa pessoa pra quem ela iria dar essa caixa. Aí Krishna, né? Ficou só ouvindo. Aí ela disse, os pais dessa pessoa são muito abençoados por terem dado a luz e terem aceitado essa pessoa como sua filha. Então essa pessoa é muito maravilhosa, começa a falar um monte de coisa. Aí Krishna, mas quem é essa pessoa, mãe? Quem é o nome dessa pessoa? Aí a mãe Ashoda disse, essa pessoa se chama Arada ou Radharani. Ela é filha do rei Prishabano e da rainha Kirtida. E eu estou preparando essa caixa, que é como se fosse um enxoval, né? Porque Radharani nessa época já era casada. Então eu estou preparando essa caixa pra poder dar a ela. Porque o marido de Radharani, ele está lá fora conversando com o seu pai sobre assuntos de trabalho. Então eu vou esperar eles resolverem esses assuntos e depois eu vou dar de presente essa caixa para a esposa dele. E eu gosto muito dessa pessoa, eu gosto muito de Radharani. E quero que ela ganhe essa caixa porque ela merece. Então, mãe Ashoda estava ali, né, preparando a caixa. Ela pegou, fechou, selou a caixa apropriadamente. E nisso, uma das servas, uma das criadas ali de mãe Ashoda, porque ela também era uma rainha, né, Krishna era um príncipe. Ela chegou, adentrou ali o aposento onde ambos estavam, ambos, no caso, mãe Ashoda e Krishna, e disse, ó, querida Ashoda, os dois ourives que a senhora chamou já chegaram, eles estão lá esperando a senhora. Aí ela disse, ah, muito obrigada, querida. Eu vou lá, então, você por favor guarde bem essa caixa pra mim, que depois eu vou dar ela de presente. Então, eu vou lá encomendar com esses ourives, belas joias para o meu querido e amado Krishna. Ela olhava pra Krishna e falava, ai, meu filho Krishna, eu vou te presentear com braceletes, com colares, com pulseiras, com brincos, tudo da melhor qualidade, de ouro, reluzente, pra dar pra você, tá bom, meu querido e amado filho? Aí Krishna ficou feliz, né, que ele também ia ganhar coisa, né? Aí nisso, a criada pegou, guardou a caixa, Krishna esperou tanto mãe Ashoda quanto a criada serva saírem, né, de cena, e ele chamou os amigos dele, os amiguinhos dele, e daí eles chegaram lá, pegaram a caixa, tiraram todo o conteúdo da caixa, Krishna entrou lá e eles começaram a ficar brincando com a caixa. E como Krishna sabia que essa caixa ia lá pra Aradharani, não sei se são todos vocês que sabem, mas Irada e Krishna são apaixonados, né, porque eles são um só. Aí ele fingiu que não conhecia Aradharani, quando mãe Ashoda estava falando sobre ela, mas na verdade, todo mundo ali daquela vila onde Irada morava, e Krishna também, todos sabiam que Irada e Krishna se gostavam, né? Mas ali Krishna colocou tipo uma espécie de magia, de ilusão, que a gente chama de Yogamaya, pra fazer com que mãe Ashoda esquecesse que ele conhecia Arada e gostava de Irada, né, pra ele ficar fingindo que não conhecia, que não sabia de nada, que não sabia quem era a moça, né, só pra ficar tudo mais assim, mais legal, né. Daí ele entrou na caixa e pediu pro Subala, um amigo dele, fechar a caixa. E daí o Subala fechou a caixa, os amiguinhos saíram de perto da caixa, a caixa ficou ali. Aí depois que o marido de Irada Arani, né, o Abimânio, e o pai de Krishna, Nanda Maharaj, quando ambos terminaram de conversar sobre assuntos relacionados a trabalho, e sobre ali as coisas do reino, né, aí mãe Ashoda falou pras servas pegarem a caixa, entregarem pro marido de Irada, e quando ele pegou a caixa, ele viu que ela tava bem pesada. Aí ele agradeceu, né, e a mãe Ashoda falou, ó, querido, querido Abimânio, entregue esta caixa, né, com tantos presentes que tem aqui dentro, entregue pra sua querida esposa Radarani, fale que eu estou dando pra ela, com muito carinho, com muito amor, com muita devoção, porque ela é uma pessoa magnífica, e ela merece tudo isso e muito mais, né. Aí o Abimânio ficou muito feliz, agradeceu muito mãe Ashoda, e daí ele pegou a caixa, colocou sobre a cabeça, né, colocou em cima da cabeça e foi carregando até a vila onde ele morava, que ele morava na vila de Yavati, que tem muita gente também que chama de Varshana. Então ele morava lá com a sua querida esposa Arada, Krishna morava em outra vila, mas eram próximas, né, vilas bem pequenininhas mesmo, né, imagine isso há milênios atrás, eram bem pequenininhas. Aí a mãe Ashoda ficou muito contente, né, de estar presenteando o Radarani, ela voltou para os seus afazeres, né, Krishna estava dentro da caixa, né, não esqueçam disso. E Abimânio estava carregando aquilo e vendo como estava pesado, ele pensou, nossa, deve ter muita coisa aqui dentro, muita coisa valiosa, caramba, eu posso fazer muito dinheiro com isso, né, mas é presente de irada, mas eu poderia ficar rico com isso aqui, eu poderia comprar milhões de vacas, ele carregando aqui a caixa sobre a cabeça. Aí ele chegou até a casa dele, e ele morava com o seu pai e sua mãe, né, porque naquela época era muito comum, até hoje na Índia é comum, né, os casais, depois que se casam, eles moram na casa do marido, né, os dos sogros, os pais do marido. Então ele chegou lá, a mãe dele estava lá, né, que é a Jatila, que é a mãe do Abimânio, que é o marido de irada, e daí Abimânio contou, né, o que aconteceu e falou, ah, essa é um presente de mãe Ashoda, tem muita coisa valiosa aqui, muito valioso tudo que está aqui dentro. Aí a Jatila, ela era bem chata, né, ela sempre estava procurando espizinhar a Aradarani. Aí ela falou, poxa, que legal, bacana, a Arada vai ficar muito feliz com isso. Irada e duas amigas dela, né, que são Lalita e Vixaca, elas estavam lá na casa, e viram o Abimânio chegando com aquela caixa, mas elas estavam meio ao longe, então elas só viram a caixa. Aí a sogra de Irada disse, ah, Abimânio, como essa caixa está pesada, pega ela e leva lá para a varanda do quarto de Irada Arani, para os aposentos de Irada, coloca lá na varanda, que depois ela pode, né, depois ela pode ver o que ela vai fazer, onde ela vai querer colocar. Abimânio foi lá, levou a caixa, colocou na varanda, e depois saiu. E daí, nisso, o Irada e as amigas dela, elas foram até o quarto, conforme elas iam se aproximando da caixa, só estavam elas lá no quarto, não tinha mais ninguém, né, conforme elas iam se aproximando da caixa, todo o lado esquerdo de Irada Arani, ele estava assim, mais ou menos tremendo. E lá na Índia, era como se fosse uma crença, que quando o seu lado esquerdo treme, que é como se fosse as pálpebras, o braço, a perna, quando eles tremem, quer dizer, boa fortuna, boa sorte, que vai chegar para você no futuro. Aí, quando o Irada olhava aquela caixa, ela sentia muita, mas muita saudade de Krishna, ela não conseguia parar de pensar em Krishna, só de olhar para aquela caixa. Aí, ela falava para as amigas dela, né, minhas queridas amigas, eu olho para essa caixa e sinto tanta saudade do meu prananata, que prananata era uma maneira carinhosa, que Irada chamava Krishna, que significa o senhor do meu ar, é o senhor da minha vida, do ar que eu respiro. Aí, ela falou para as amigas, que estava sentindo o lado esquerdo dela, todo tremendo, vocês estão vendo, acho que o meu lado direito aí, que eu estou apontando o lado direito, aqui como tem um espelho, aqui é o meu lado esquerdo, mas vocês provavelmente vão ver eu mexendo o meu lado direito, mas o lado esquerdo dela estava, estava tremendo, e daí, as meninas falaram, nossa, eu acho que é um auspício muito bom, de que é algo maravilhoso que está dentro dessa caixa. E daí, as meninas foram chegando perto da caixa, e elas viram que estava muito pesada, então, elas arrastaram para dentro do quarto, porque a Bimani não tinha colocado na varanda, elas arrastaram para dentro do quarto, e daí elas começaram a abrir a caixa, começaram a abrir aos pouquinhos, e é assim que elas abriram a caixa, elas viram que era Krishna, que estava ali dentro, e na hora Krishna pulou, como se ele fosse um colar, no pescoço de Radharana, ele pulou nela, e ficou abraçando ela, e daí, todas elas riram, e ficaram brincando, e dando risada, aí, Radha começou a brincar, com Krishna, Ah, Krishna, eu fiquei sabendo, que aí dentro, tinha muitos itens valiosos, tinham roupas valiosas, joias, e pedras preciosas, o que você fez com tudo isso, hein? Ah, você vai ver, vou contar tudo para minha sogra, mas brincando, aí as amigas giradas, ficaram rindo, é isso aí, a gente vai contar lá, para a Diatila, que você roubou tudo, que está aí dentro, e daí Krishna começou, Ah, não, mas eu sou inocente, eu estava só brincando, com os meus amigos, com essa caixa, de repente, eu estava dentro dessa caixa, lá, brincando, me escondendo, eu só vi que alguém fechou a caixa, e começou a carregar ela, eu não entendi nada, então, eu não sou culpado, eu não fiz nada, eu sou inocente, aí elas continuaram rindo, e brincando, e falando que elas iam contar tudo, para a Diatila, a sogra de irada, aí Krishna falou para Lalita, a amiga de irada, falou, então, tá bom Lalita, você vai ser a juíza, então, se irada estiver errada, aí eu vou abraçá-la, com todo o amor do mundo, sem demora, e não vou agarrá-la, e não vou soltá-la, e não vou soltá-la, agora, se eu estiver errado, vocês podem, podem me trancar aqui nesse quarto, fazer o que vocês quiserem comigo, que eu não vou reclamar, porque eu estou errado, aí a Lalita ficou lá pensando, tá bom, tá bom, eu acho que vocês dois estão errados, tanto o urada, quanto o Christian estão errados, e vocês dois merecem ser punidos, tudo isso para só uma brincadeira, um modo jocoso, de brincar com os amigos, aí eles ficaram rindo, né, para variar, aí o que aconteceu, como o urada não estava arrumada, quando o Christian chegou, porque ela foi pegada de surpresa, ela ficou um pouco envergonhada, né, de estar ali sem estar arrumada, aí ela pegou, se arrumou com, se arrumou toda bela, toda decorada, cheia de ornamentos, as amigas dela ajudaram ela a se arrumar, e daí, todos eles, né, Lalita, Vishaka, Arada e Christian, e mais algumas amigas deles, ficaram todas ali no quarto, conversando, dançando, comendo, contando piada, que Christian é sempre muito bem-humorado, e ficaram ali, né, só curtindo, mas ninguém sabia de nada disso que tinha acontecido, só as golpes, né, as amigas de Arada e Christian, Arada e Christian, mas ninguém ficou sabendo, porque todo esse passatempo foi arranjado por Yoga Maya, né, a ilusão, então, enquanto os outros faziam as suas outras atividades, tanto o Maya Shoda, quanto a Bhimanyu, o Jatila, eles nem imaginavam o que estava acontecendo ali no quarto, que eles estavam ali todos conversando, dentro do quarto, e desfrutando da presença um do outro, né, porque Yoga Maya estava protegendo o Arada e Christian e as golpes, tá bom, então é isso, agradeço a atenção, e Arada e Christian!